Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e hoje trarei para vocês cinco curiosidades sobre a pós-graduação. Para quem não me conhece, eu sou formada na área de letras, mais precisamente tenho duas graduações, uma em letras portuguesas e literaturas de língua portuguesa e outra letras portuguesas e inglês. Fiz mestrado também na área de letras, interfaces entre língua e literatura e atualmente estou no doutorado na área de estudos literários, cursando parte dele aqui na Inglaterra, na Universidade de Oxford. E o vídeo de hoje traz alguns temas talvez já conhecidos para a galera que já está inserida nesse contexto, mas que talvez possam ser bem novos para quem ainda não faz pós-graduação e vamos lá para o primeiro. A primeira curiosidade gira em torno justamente do termo pós-graduação, pois muita gente se confunde um pouco com essa nomenclatura. Por alguma razão, a gente não passa a acreditar que pós-graduação é somente aquela especialização de seis, nove meses e não. Pós-graduação é justamente tudo aquilo que vem depois da graduação, ou seja, um mestrado também é pós-graduação, um doutorado também é pós-graduação, assim como as especializações. E nisso já entra a segunda curiosidade, que é a diferença entre lato senso e estrito senso. Porque sim, todo mestrado, todo doutorado, toda especialização é uma pós-graduação, mas as pós-graduações têm também as suas diferenças. Então a pós-graduação nível lato senso, ela compreende a área das especializações, que geralmente duram em torno de quatro, seis, nove meses, até um ano mais ou menos. Depende, elas têm um tempo bem variável. Por outro lado, o termo estrito senso compreende mestrados e doutorados, que têm uma extensão e um trabalho mais aprofundado. Os mestrados, conforme vocês já devem saber, eles têm a duração mínima de um ano, ou seja, você não pode terminar o teu mestrado em onze meses. Não dá, tem que ser no mínimo um ano. E no máximo dois anos. Só que, aí tem um porém, você pode prorrogar um pouco o teu mestrado ali por alguns meses, se eu não me engano, no máximo, no máximo seis, mas você tem que ter uma ótima justificativa. Geralmente as pessoas só prorrogam o mestrado em casos de doença na família, ou de repente aconteceu alguma coisa ali na universidade, ou até mesmo com o orientador, ou como foi a questão recentemente daquele vírus que tomou conta do mundo inteiro e que acabou fazendo com que muitos projetos fossem prorrogados. Ou seja, precisa de uma razão muito forte. O doutorado, por sua vez, possui a extensão de dois anos no mínimo, ou seja, você pode terminar o doutorado ali em dois anos, mas é muito difícil. Ou então, no máximo, quatro anos. E novamente, há aquela possibilidade de uma prorrogação ali de alguns meses, mas também tem que ter uma justificativa muito boa. E agora vamos para a terceira curiosidade, que é sobre o trabalho final de cada uma dessas pós-graduações. Nas especializações, geralmente, era pedido uma monografia. Mas por que eu digo era pedido? Porque hoje em dia, muitas especializações não pedem mais monografias, não pedem mais trabalhos finais. Simplesmente você cursa as disciplinas, completa a tua carga horária, e é isso. Você consegue o teu título de especialista. Não precisa mais passar por banca, apresentar trabalho, nem nada. E eu sei disso porque eu mesma já fiz especialização que não precisou, e foi validada da mesma forma, e eu pude usar em concursos, processos seletivos, e deu tudo certo. Realmente foi uma norma aí que caiu por terra. Porém, algumas universidades ainda pedem, então é sempre bom checar para não ser pego de surpresa. Inclusive, eu tenho uma história muito boa sobre ser pega de surpresa, porque quando eu entrei na graduação, muito tempo atrás, já tínhamos internet, é claro, mas não é aquilo de você saber, procurar muito bem no site da universidade, as coisas. Depois que eu entrei na graduação, aí eu tive que acordar para a vida e aprender ali tudo. Mas eu não tinha visto, nem sabia que tinha a possibilidade de ver antes a grade da universidade. E aí, quando eu cheguei na universidade, fui ter a minha primeira aula, eu consegui achar a sala certinho, porque ainda naquela época, provavelmente hoje ainda fazem isso, eles colocam lá no mural um mapa desenhadinho de cada sala, de cada curso. Aí eu cheguei, fui à sala e tal, super animada. E a primeira aula era de latim, e eu não imaginava que teria latim na grade. Foi aquele susto, aquele susto. No fim, deu certo, tirei uma nota muito boa em latim ainda no primeiro ano, mas foi um sustinho inicial. Inclusive, lembro também que no primeiro ano da graduação, nós tivemos uma reunião muito importante, na qual o reitor falou que era bom a gente ficar ligado, porque não adiantava nossos pais irem conversar com ele. E aí, eu lembro que na minha sala, a maioria do povo era mais velho, né? Todo mundo achou que era uma piada, mas ele estava falando sério, porque ele contou que vem ali algum pai, alguma mãe de algum calor procurar o reitor, procurar o diretor do campus, porque quer comentar sobre o desempenho do filho, gente. Mas vamos lá para a curiosidade. Então tá, as monografias não são mais tão pedidas, e aí os mestrados, eles pedem uma dissertação, e os doutorados pedem uma tese. E qual que é a grande diferença nisso? Pouca coisa, bem pouca coisa. Há muitas dissertações que parecem teses, há muitas teses que parecem dissertações. Sinceramente, é algo que vem se perdendo ali, mas a ideia geral seria que a tese fosse mais aprofundada, e que a tese precisasse trazer ali alguma temática nova. Enquanto a dissertação já não precisa trabalhar mais com um tema novo, não precisa ali inventar roda. Até porque, hoje em dia, gente, é muito difícil você fazer uma tese com um tema extremamente novo. Praticamente tudo já foi dito. E isso me faz questionar sobre muitas coisas. Tem um teórico chamado Otávio Paz, que ele fala muito dessa cultura da ruptura, que você tem que estar inovando o tempo todo para o teu trabalho ter credibilidade. E, às vezes, não é isso. Não necessariamente por causa de ser algo novo, é algo interessante, pertinente, bom, aprofundado, sabe? Há algumas universidades que vêm pensando em substituir alguns trabalhos finais, como teses, como dissertações, por coletânea de artigos. E eu acho isso muito melhor, porque, sinceramente, se nós formos pensar em acesso à pesquisa, os pesquisadores não vão ficar ali lendo várias teses, várias dissertações. Eles vão ler vários artigos, na maioria das vezes. Então, eu acho que a produção de artigos que têm uma extensão mais reduzida acaba gerando uma disseminação de conhecimento muito maior do que a produção de tese e dissertação. É claro que, dependendo do conteúdo, cabe mais uma tese, cabe mais uma dissertação. Mas não deveria ser a única opção, entendem? Porque nem todo trabalho vai se adequar ali perfeitamente àquele molde. Eu acho que esses trabalhos finais ainda vão mudar muito no futuro. Mas vamos lá para a curiosidade. Que, para você fazer uma especialização, você não precisa necessariamente de um orientador. Muitas especializações, você entra ali, faz as disciplinas, faz as provas das disciplinas, e é isso. Se passar, passou, acabou, consegue ter certificado, e é isso. Por outro lado, nos mestrados e nos doutorados, você não consegue fazer se você não tiver um orientador. E aí é muito complicado, porque às vezes o aluno, ele é muito bom, ele é muito inteligente, ele tem um conhecimento muito amplo, mas ele não consegue entrar no mestrado, porque ele não consegue escrever um trabalho que se encaixa naquilo que os professores daquele programa pesquisam, Entende? Então, é algo muito complicado isso. E é claro que isso faz total sentido, porque você precisa de uma pessoa para te direcionar, para você fazer um trabalho mais profundo. Por outro lado, isso fecha portas para muita gente em muitos lugares, e acaba tendo também toda uma questão geográfica, porque você vai ter que se deslocar, de repente, para locais mais distantes e tudo mais. Então, é uma questão muito complicada ainda na pós-graduação. E a última curiosidade, é uma curiosidade que eu acho que é bem necessária ser disseminada, por favor, compartilhe com seus amigos, é que não existe título de pós-doutor. Então, vamos lá. Se você faz uma especialização, você é um especialista. Se você faz um mestrado, você é um mestre, ou então uma mestra, porque existe a terminologia mestra, não estou inventando. Está no dicionário, tá? Mestra é o feminino de mestre. Sei que é estranho para muitos, e realmente soa um pouco estranho, mas existe. Se você fez um doutorado, você é doutor, ou então doutora. E se você fez um pós-doutorado, você é um doutor com pós-doutorado. Não existe a terminologia pós-doutor ou pós-doutora. Eu até brinco que um pós-doutor é um doutor que passou dessa vida para melhor, né? Daí é um pós-doutor. Perdoem o trocadilho sem graça, mas é isso. Não existe pós-doutor, tá? Se vocês verem isso, está incorreto. Bom, e é isso. As curiosidades de hoje foram bem básicas, bem simples. Mas caso vocês tenham gostado dessa temática, eu posso trazer uma parte 2 com temas mais aprofundados, e assim, de repente, fazer uma série. E para quem quiser acompanhar a minha rotina de pesquisadora aqui na Universidade de Oxford, na Inglaterra, basta me seguir no Instagram, ou acompanhar os meus próximos vídeos por aqui. Tchau e até a próxima! Ah, e vou deixar algumas sugestões aí de outros vídeos para vocês que também falam sobre a pós-graduação no primeiro comentário fixado.